E aí, tropa, como ou não como? Manda um chat aí. Tem que beber, tem que beber a dor. Sim, sim ou não, sim ou não. O chat vai dominar. Obrigado, Eva. Ah, então, salvo. Sim, não, sim ou não, sim ou não. Ah, sim. Toma, teta. Não, não vai, eu não vou morrer não, né? Não, não vai. Eu tenho dois para criar, cara. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Rapaz, o bicho de burra. Desculpa, eu não vou morrer ou não? Não vai, não vai, não. Não, né? Não, não vai. Olha aí. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai. 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 E aí 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 Obrigado.